Aí, engraçado, né? Aí não querem cobrar também, é isso. Aí quem tem que tá cobrando aqui, o palhaço aqui, o babaca, quem mitogou, quem o trouxa, tem que tá aqui cobrando dos caras, o babaca aqui que tem que desembolsar 350 conto, paluco, eu não vou comprar esta porra, tá? Não vou, cara, de jeito nenhum, cara, vou ficar em off no dia desse jogo lançar, não vou, não tenho condições, cara, 350 conto, cês tão ficando é louco, Sony, cês tão maluco, cara, brasileiro não tem, cara, meu Deus do céu, cara, três jogos foi teu salário, cara, tu tá louco, tu tá maluco, velho. Fala, galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo onde eu tenho que vir aqui xingar ou criticar, fazer o papel de vilão, né? Porque hoje em dia é assim, aqui nesse canal, olha, eu não posso lançar nada, que sempre tem cara incomodando e enchendo meu saco, tá? Se eu lanço um vídeo de reação, tem um problema, se eu faço um vídeo sobre qualquer coisa, sempre tem um cara enchendo meu saco, tá? Os caras me odeiam, mas estão sempre aqui me assistindo, tá? Todo mundo odeia o Mito Goukin. Então, assim, cara, hoje eu vou fazer o papel de vilão, né? E vou falar pela galera aí, a galera que não é trouxa e que não gosta de pagar caro nos jogos. O que me deixa puto é que tem filho de uma p*** que não reclama e não fala nada e vai lá e já paga esse valor absurdo que tá nos jogos, tá? Só pra registro, se não fosse vocês inscritos do canal Mito Goukin, vocês que doam nas lives, apesar de que eu não tenho feito mais muita live, mas quero voltar assim agora, né? Vocês que contribuem com o canal, que contribuíram para as metas do Homem-Aranha, Demon's Souls e os jogos todos aí, se não fosse vocês eu não ia conseguir comprar esses jogos. Porque além disso tem o canal, tem os aparelhos, tem a luz que eu comprei recente, tem a memória RAM, tem caralhado de coisas que eu comprei aqui pra melhorar a gravação, melhorar, aí, né? Não comprei tudo ainda, aí eu fico pensando, como é que um streamer que não é mimado pelas produtoras consegue sobreviver nesse cenário e fazer conteúdo? E ainda vem cara encher o saco, acha que é simples, pega uma webcam e grava e fala o que tu quiser, não é bem assim que funciona. Então assim, imagina a galera que tá em casa esperando o jogo sair, eu ainda faço as lives aqui e consigo tirar por fora o valor desse jogo, né? Com o YouTube. Agora tu imagina a galera que paga e fica com o jogo em zero e acabou. Imagina que merda, imagina que merda que não deve ser isso. Então cara, parece que só eu que me indigno, parece que só eu que cobro, cara. Por que que só eu tô falando? Cadê os... os canais aí, cara? Cadê? É pouquíssimos, cara. Ou é Irmãos Piologos ou é eu, cara. E aí? Ou é um, é outro, canal pequeno. Canal pequeno é... Pô, tem que... 30 canais pequenos não dão grande, cara. Os caras tem o poder, tem a voz pra usar, mas eles não usam. Só sabem falar merda. Isso serve pra todos os youtubers, cara. Por que que não falam, cara? Por que que não cobra, cara? Mas que merda, velho. Eu fico indignado com isso, cara. Fico indignado porque é medo de não receber o próximo jogo da Sony? É o medinho de não receber o God of War Ragnarok? Vão ficar chupando o pau da Sony até lançar essa porra desse jogo? É isso. Vão ficar mamando o ovo da Sony? Vão ficar mamando esses caras até receber o joguinho? Aí depois que recebe, lança crítica e daí fala bosta? É isso. É isso. Expressa a raivinha de uma forma diferente, onde não é pra ser expressada? É isso? É isso, cara. É só isso. Caralho, meu. É medo. Não tem dinheiro pra comprar o God of War Ragnarok? Tem que ficar chupando o pau da Sony a porra do ano inteiro. Canais com 8 milhão, 10 milhão, 11 milhão. Não tem grana pra comprar a merda do jogo. Aí eu tenho que me fudir daí pra comprar o jogo, trazer conteúdo, fazer a p*** da live. Aí vocês que estão cheio de grana e não conseguem comprar, daí não falam... Não, não vou falar porque eu quero receber antecipado. É isso aí. É isso aí mesmo. Todo mundo que não gostou, cacete. P*** do c***, cara. Outra coisa que eu já tô falando, vou falar também. O jogo que é pré-venda... Engraçado, os youtubers seletivos aí recebem duas, três semanas antes. Mas o cara que pagou, o cara que paga pré-venda, tu joga na data. Que p*** dessa. Isso nunca fez sentido pra mim, cara. Tu compra o jogo e tu joga o jogo no dia que lança. Ah, mas o youtuber estrelinha, ele tem que receber três semanas antes, já bosteja sobre o jogo, né? Denegrindo a imagem de... Ghost of Tsushima foi um. Denegrindo a imagem. Aí quem realmente tá pagando, que tá sustentando a p*** da empresa, os caras ainda não dão o privilégio de jogar um dia antes. Um! Tô falando um dia antes. Os caras não dão o privilégio. Então, resumindo, uma pré-venda não quer dizer merda nenhuma. Porque se tu come em pré-venda ou um dia depois, não é difícil que tu faz. É a mesma merda. Tu vai jogar primeiro, né? Sendo que tem uma pá de gente aí que nem youtuber aí recebe o jogo, né? Pega das lojas, ou amiguinho trabalha em tal loja que já recebeu o disco, não sei o que lá. É claro que tem, caralho. Claro que tem. Então, assim, eu só tô aqui dando mais um motivo para me odiarem, né? Porque eu tô falando a real. Eu tô falando aquilo que tá engasgado na boca de p*** desses caras que não falam nada. Que eles querem te falar isso aí, mas eles têm medo. Eles têm medinho de perder a dedeirinha, entendeu? A dedeirinha deles, eles têm medo. Então, assim, os caras que estão cheio de grana, os caras que estão aí montados na grana no YouTube, não têm condições de comprar jogo, aí, engraçado, né? Aí não querem cobrar também. É isso. Aí quem tem que tá cobrando aqui, o palhaço aqui, o babaca, quem mitogou, o trouxa, tem que tá aqui cobrando dos caras. O babaca aqui que tem que desembolsar 350 conto. P***, eu não vou comprar esta p***, tá? Não vou, cara. De jeito nenhum, cara. Vou ficar em off no dia desse jogo lançar. Não vou, não tenho condições, cara. 350 conto, vocês estão ficando é louco. Sony, vocês estão malucos, cara. Brasileiro não tem, cara. Meu Deus do céu, cara. Três jogos foi teu salário, cara. Tu tá louco. Tu tá maluco, velho. Cara, cara. Eu fico puto, velho. Eu fico maluco. Eu fico maluco, velho. Eu fico maluco com isso. Meu Deus. 350 conto o jogo. É só porque... Ai, é o exclusivo que tem o Ray Tracing. É isso. É isso. Ai, edição de luxo. Edição de luxo. 400 conto, cara. 400 conto, cara. 400 conto. 4... Eu não sei nem como expressar isso. É 400 reais, cara. 400 conto, velho. Como é que tu vai pagar 400 conto no jogo? Luz, água toda pra pagar, internet, cara. E aí? E aí, cara? Dinheiro dá no meu peido e sai uma nota de 50. É isso. É isso, Sony. É isso. Eu tenho que me f*** pra conseguir os jogos. Além de vir uns reterzinhos aloprar na volta. Ainda o cara tem que torrar uma grana, que o cara nem tem, num jogo. Que o cara nem sabe se vai ser bom. Ai, tu vai pagar 400 conto. Ah, mas... É a versão... É a versão de luxo, né? É a versão de luxo. É, mas a versão normal é 350. E aí? Se eu pago 350, eu pago 400, cara. E aí? É isso. 350 conto. Red Clank. Esse jogo. Cara, se fosse um God of War ainda. Olha. Eu ia até aceitar, porque eu sou muito fã desse jogo. Tá. Mas por que esse jogo também tá em outro patamar? Agora, Hot Clank. Que? 400 conto? Vocês tão louco? Vocês tão malucos, cara? Vocês tão achando que o cara é palhaço? É isso? Fora de cogitação, Sony. Vai flopar esse jogo. Eu vou boicotar esta merda. Tá? Vou boicotar sim. Não quero nem saber. Eu vou ter 350 conto pra dar agora. Aí quando vem mês que vem já tem outro jogo. Mas tu tá louco, cara. Tu tá maluco, velho. Você olha, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha isso, cara. Então, assim, sempre tem o pessoal do mimimi, cara, que vem reclamar aqui no canal. Eu fico indignado com isso, tá? Então, assim, eu não sou caixista. Eu não sou sonista. Eu sou o teu pior pesadelo. Eu sou o terror. Eu sou o mal necessário. Eu sou aquele cara que vai te infernizar a tua vida, ó. Rapaz, tu vai ter que me aturar aqui. Vão ter que me aturar. Eu vou ficar aqui infernizando a vida de vocês. Entendeu? Vocês vão ter que me aceitar aqui. O choro é livre. O choro é livre.